Ressumo da novela Terra e Paixão, terça-feira, 22 de agosto. Caio e Hélio partem de carro atrás de Gregório, que sequestra Ágata. Aline conta a Jussara seu receio de que algo ruim possa acontecer a Caio. Gregório diz a Caio que recebeu uma encomenda para assassinar a mãe do rapaz. Caio e Hélio conseguem mobilizar Gregório e seu comparsa. Angelina pergunta a Irene se foi ela quem mandou matar Ágata. Gregório e o comparsa conseguem fugir da polícia. Caio leva Ágata para a casa de Aline. Gregório diz a Anice que Ágata está morta. Marino encontra o celular de Gregório no mato. Todos se assustam na casa de Antônio ao verem Caio entrar com Ágata e Angelina. E Caio anuncia que sua mãe está viva. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!